César, boa noite. Primeiro de tudo, como é que você avalia esse esporte que parecia perdido em campo ali? Não sei se eles sentiram muito a semana, o peso da semana, que também pesa sobre eles, ou se eles sentiram mais as mudanças pelas ausências que tiveram. Como é que você avalia esse time que estava irreconhecível em campo, tanto para a torcida, tanto para quem acompanha o esporte? E estava irreconhecível para nós também. A gente procurou fazer o menos possível de mexidas. Saiu um volante nosso Ronaldo, colocamos o Bruno, e a única mexida foi a entrada de Kaique no lugar do Raio, até porque nós sabemos aqui como eles jogam, jogam muita transição, e a gente procurou colocar o Kaique para segurar os dois zagueiros. Foi um primeiro tempo muito ruim, primeiro tempo que nós havíamos alertado tudo o que poderia acontecer, e acabou acontecendo. Foi um primeiro tempo ruim, não jogamos nada no primeiro tempo. Nós temos essa convicção, os atletas também sentiram muito isso no intervalo, falaram eles mesmo se cobrando. Segundo tempo nós fizemos algumas mudanças, o time deu uma melhorada considerável, conseguimos jogar os primeiros 15 minutos ali, e na hora que a gente ia fazer mais algumas mexidas para mudar um pouco o panorama do jogo, aí houve a expulsão do alemão. Então assim, é uma noite para a gente sentir, estamos muito sentindo com essa derrota, uma derrota ruim para o clube, para nossas pretensões, mas a gente vai trabalhar a semana para mudar esse ambiente e conseguir vencer o próximo jogo. O quanto pesa para o esporte o time ter sido o único ainda da Série B, que não contratou, uma dificuldade dessa que você tem, por exemplo, de colocar algumas peças, seja você no próximo jogo, já está sem Thierry, agora sem alemão. Quanto que pesa essa dificuldade para o time para poder, sim, realmente ter um encaixe, para que o G4 também não se distancie tanto? Não, o nosso objetivo é dar mais que o G4 possível. Tem agora 18 rodadas, nós sabemos da dificuldade, a diretoria, os direções estão se mexendo, estão fazendo o possível e o impossível para fazer contratações, mas está difícil, o mercado está difícil. os atletas também estão conversando ali pós-jogo, todo mundo chateado, muito chateado mesmo, não é pouco, mas muito chateado para ganhar os próximos jogos. A gente não pode ficar pensando nesse momento sobre jogadores, os que estão aqui têm capacidade de resolver, já mostraram que são capazes, então a gente vai conversar e ver o que precisamos fazer para melhorar para os próximos jogos. E por essa conversa mesmo que você falou, seja diante do jogo, seja agora no vestiário, o que você acha que mais pesou para que o desempenho não tenha sido como esperado? O que mais pesou? Os jogadores, nós fizemos, trabalhamos a semana, foi pouco tempo, teve uma mudança brusca, faz parte, como eu falei no começo da partida, é página virada, é o peso que nós tomamos o gol muito rápido, foi um gol muito rápido, um gol ali acho que aos 5 minutos, aí nós estávamos tentando jogar, tomamos um gol de bola parada também, que é difícil se a gente acontecesse com a gente, e a gente sentiu um pouco no primeiro tempo, não conseguimos jogar, a bola no nosso pé, nós tentávamos os passes, erramos muitos passes, isso aí fez com que o Sampaio crescesse, jogando aqui eles são muito fortes, então eu acho que aqui foi isso, nós tínhamos tomado um gol muito cedo. E agora você tem dois jogos em casa, que por enquanto é você, vou sempre falar você, porque a gente não tem uma previsão de um novo treinador para o esporte, o que fazer nesse curto tempo de preparação também, para que na Ilha do Retiro o esporte se comporte de uma maneira diferente de como se comportou aqui? Não, sem dúvida, hoje foi para nós o pior jogo nosso no ano, não tem dúvida, foi um jogo muito ruim no nosso primeiro tempo, conseguimos jogar um pouco mais no segundo tempo, esquecer, tivemos algumas coisas boas no comecinho do segundo tempo, esquecer essa partida, pensar já no nosso próximo adversário, trabalhar firme, recuperar alguns atletas que estão lesionados, cansados, e vamos para a próxima batalha, como eu falei, agora já passou, o Sampaio Corrêa não dá para fazer mais nada, o que dá para fazer é a gente sentar, ver onde que nós erramos, trabalharmos para melhorar e com muito trabalho conseguir a vitória dentro da Ilha do Retiro. Você falou da opção de Kaique no lugar de Rai, pela maneira que o Sampaio jogava, mas a partir do momento que o primeiro tempo foi tão desastroso, assim, como você mesmo falou, porque tanto para demorar, a demora tão grande para colocá-lo já em campo, já que ele tem sido um dos poucos caras do esporte que mais propõe jogo ali no ataque, teve algum motivo específico, era realmente pelo que o jogo pedia? Foi pelo que o jogo pedia, né, até porque a gente fez um plano, e nós iríamos colocar o Rai antes da expulsão, e aconteceu logo quando a gente estava conversando ali para chamar o Rai, nós iríamos fazer duas substituições e aconteceu a expulsão, aí infelizmente ele teve que entrar numa situação adversa, nós iríamos colocar quando o jogo estava 2x1 para ele incendiar ali o jogo, nós estávamos precisando, mas aconteceu, foi uma estratégia nossa e agora é. não adianta lamentar, vamos trabalhar, né, trabalhar firme essa semana aí para que o próximo jogo a gente possa vencer.